Tanto tempo a gente esperou a alegria chegar E percebeu que acreditar está mudando nossa vida Eu preciso que vocês me ajudem E quem pode me representar melhor na cidade de vocês que vocês mesmos? Só vocês, Flávio? Por tudo que o Flávio tem feito pelo nosso Estado Eu digo que nos últimos anos, nos últimos governos O único governador que trabalhou pelo Maranhão desde o primeiro ano é o Flávio Dino É o governador dos menos favorecidos É o governador da agricultura familiar É o governador do mais asfalto Quer dizer, é o governador da educação, da saúde Enfim, ele tem levado serviços importantes ao cidadão maranhense Por isso, estou aqui de novo votando em Flávio Dino Com Flávio Dino Vamos juntos, é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador Então, vamos lá